Eu sou o Cauã e eu gostaria de saber quais são as doenças graves que isentam o contribuinte a declarar o imposto de renda. Cauã, as chamadas moléstias graves estão realmente isentas de pagamento de imposto de renda para aposentados pela moléstia. Nesse caso, então, ele apresenta declaração informando essa condição de rendimentos isentos e as doenças são muitas, especialmente aquelas câncer, cardiopatia grave, tuberculose, mas se a lista é muito grande, você pode consultar no site da Receita ou no próprio Perguntas e Respostas que você terá o rol dessas doenças. Legenda Adriana Zanotto